Na última quinta-feira teve uma coletiva de imprensa aqui no Paço Municipal para tratar de outros assuntos e ali mesmo já se falava da possibilidade de reabertura do comércio de tantos outros locais na segunda-feira e aí estaria valendo o decreto da Prefeitura de Goiânia mas durante o final de semana aconteceram algumas reuniões e tudo mudou de novo. Vamos então esclarecer como é que vai funcionar isso. Eu estou aqui com o secretário de governo de Goiânia, Arthur Bernardes. Secretário, e aí, como é que vai ficar esse decreto? Vale a partir de quando e o que muda? Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos que nos assistem nessa manhã ensolarada. Na verdade, o prefeito Rogério Cruz, ele fez um entendimento de que nós devemos unir esforços para combater o inimigo que é comum de todos. E esse inimigo é o vírus. Então, desde quinta-feira, nós apresentamos ao setor produtivo uma proposta de rodízio modular. Houve debate, houve discussão. Convidamos os nossos parlamentares estaduais, federais, os nossos vereadores e conversamos com o governo do Estado. Ou seja, a gente quis evitar, Natália, aquilo que todo mundo reclama. O governo do Estado fala uma coisa, o governo do prefeito fala outra coisa, os dois decretos não se conversam. Então, a gente decidiu falar uma só língua. Esse vírus, ele é tão cruel que se todo mundo unido já é difícil, ou seja, com desunião e politizando pandemia, a gente acha que é praticamente impossível minimizar o sofrimento das pessoas. Num primeiro momento, a informação é de que o parâmetro a ser observado seria a taxa de ocupação de leitos, de UTI, de enfermaria. A gente sabe que isso ainda não está no parâmetro desejado, né? Que seria aquele 60% ali, mais ou menos por aí. O que foi levado em consideração para essa reabertura? A necessidade do comerciante de trabalhar, essa compreensão de que as pessoas precisam voltar à rotina. Claro, com todos os cuidados, também foi levado em consideração? Olha, na verdade, a análise tem que ser vista sobre um amplo espectro. Então, nós utilizamos índices sociais, econômicos e, obviamente, os sanitários. A partir do meio da semana passada para hoje, nós notamos uma tendência de estabilização. Um número caindo de infecções, a fila por espera de UTI diminuindo. E hoje, por exemplo, Natália, nós acordamos com 14 leitos de enfermaria disponíveis. Então, nós já não temos mais espera para a enfermaria. Então, a gente acredita. E, obviamente, o povo precisa trabalhar. O desemprego, a fome, a miséria, ela está crescendo. Então, a gente tem que... Todos nós, todos os governantes que são responsáveis, eles têm que olhar sobre todos esses aspectos. Essa decisão é uma decisão de equilíbrio, de consenso. Agora, secretário, o medo dos comerciantes, enfim, de todo mundo que vai voltar para a sua rotina ali aos pouquinhos, claro, com todas aquelas restrições e cuidados, é de que a qualquer momento, no meio desses 14 dias, saia um novo decreto proibindo de novo. Isso pode acontecer? A prefeitura vai observando esses dados? A qualquer momento isso pode acontecer? Como é que funciona isso, até mesmo para deixar o comerciante e as pessoas mais atentas com relação a isso? É, na verdade, o que a gente suplica até é para aqueles que possam ficar em casa, que fiquem em casa. Não saiam sem necessidade. Obviamente, aqueles que não podem, que observem todos os protocolos sanitários. Evitar utilizar o ônibus, o transporte coletivo em horário de pico. Horário de pico são para aqueles trabalhadores do serviço essencial. Isso ainda continua? Ainda continua. Fizemos um escalonamento de horários justamente para evitar encontros, aglomerações dentro do transporte coletivo. Então, o que a gente precisa, Natália, é uma compreensão da sociedade, o setor produtivo de forma muito responsável, se comprometeu a seguir os protocolos, o distanciamento, a utilização da máscara de forma correta, tá, gente? Porque utilizar abaixo do nariz não adianta nada. É a utilização correta da máscara, o uso do álcool em gel. Isso ajuda a salvar vidas. E precisamos de vocês da imprensa para nos ajudar também com toda essa disseminação de informação. Com certeza. Oi, Manuela, tem uma pergunta? Tenho sim. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a participação do secretário aqui conosco, eu acredito que ele não está com o meu retorno, então eu vou te fazer para você, você repassa para ele, por gentileza. As regras desse decreto, elas seguem basicamente a daquele primeiro decreto, porque tem um ponto que eu particularmente fiquei na dúvida e eu não sei se gerou dúvida para outras pessoas. Na questão das escolas, voltam só escolas de rede privada, isso na outra segunda, porque tem um feriado, né? E se elas têm que atender aquela capacidade de 30%, porque o que está especificado no decreto é a distância de um metro e meio. Então, por exemplo, a universidade que tem salas grandes poderia receber mais de 30% dos alunos? A Manuela tem uma pergunta até como mãe, imagino que essa deve ser a dúvida de várias mães e pessoas que estão ali às vezes na faculdade estudando. O decreto fala de um distanciamento dentro das salas de aula de dois metros, um pouquinho mais que dois metros, mas fala também da taxa de ocupação dessas universidades, das escolas, das salas de aula, o que deve ser levado em consideração nesse quesito das escolas e faculdades? Não, Natália e Manuela, eu também sou pai, a preocupação também é a mesma. O distanciamento de 2,25 metros por aluno, aquela escola que tem a estrutura e pode oferecer, pode receber mais alunos, ela assim o fará. Aquelas que não conseguem, tem que respeitar o mínimo. Veja bem, não é lotação da escola, é a estrutura que a escola tem para poder receber os alunos. Então aquela escola que puder receber 100% dos alunos, mantendo os protocolos e o distanciamento, assim o fará. Aquelas que não têm condições, aí sim ela terá que avaliar, junto com os pais, junto com os alunos, como será o protocolo dela. Manuela, é claro que o decreto é o que vale, o que deve ser seguido, mas depois do decreto, que está em primeiro lugar, cabe o bom senso. Vamos falar aqui então, num resumão aí do que vai funcionar, o comércio das 9h às 5h da tarde, estabelecimentos de serviços de meio-dia às 8h da noite, bares e restaurantes das 11h às 11h da noite, shoppings, galerias, centro comercial das 10h às 10h da noite, salão de beleza e barbearia de meio-dia às 21h. Uma outra questão que agora nesse decreto vem valendo também é que as pessoas podem ir até bares e restaurantes, claro, respeitando também aquela questão da lotação, tem que estar tudo bem explicadinho. Veja bem, gente, o vírus não acabou, ele continua matando muita gente, ceifando vidas mundo afora. Temos que continuar com responsabilidade, temos que continuar nos cuidando, cuidando um do outro. Bares e restaurantes com todos os protocolos, a gente pede o apoio também àqueles que não estiverem respeitando, que denunciem, que avisem os órgãos governamentais, para que a gente possa tomar a providência. É um trato de responsabilidade entre governo e setor produtivo. Natália. Ok, secretário, muito obrigada pelas explicações. Obrigado. Oi, Manu. Mais uma última para a gente finalizar antes de você liberá-lo. Quando você fala da questão do comércio, eu queria só confirmar o seguinte, está mantido para o transporte público aquela questão do embarque prioritário, porque o comércio sendo liberado às 5, as pessoas podem chegar aos terminais antes do fim do horário de pico. Então, quem sair do comércio ali às 5 da tarde não pode embarcar até 6 e 15, não é isso, Natália? Você vai saber mais melhor do que eu. Você falou muito disso semana passada, eu acho que é de 15 para 5 ou às 6 e 15, não é isso? Isso, acertou na mosca, viu, Manu? Não, Manu, ela está reforçando essa questão do comércio, que fecha às 5 e aí essa questão da restrição dos ônibus também, porque o pessoal saindo tudo às 5 da tarde do comércio, aí já entra naquele horário prioritário para quem está no serviço essencial, como é que vai ser essa fiscalização, esses cuidados? Porque meio que vai chocar todo mundo ali, né? A CMTC tem todo um planejamento que vai ser divulgado, obviamente, em breve, amanhã ainda, para evitar aglomerações nesses terminais rodoviários e nesses ônibus. Obviamente, a qualquer momento que a gente sentir que a gente não está conseguindo atender a contento o distanciamento dentro do ônibus, a não aglomeração, muita gente, nós podemos rever isso. É, com certeza. Então, amanhã deve sair uma nova orientação com relação a isso. Vamos ficar de olho para a gente informar todo mundo, Manu.